Existe alguém Pra quem eu sempre retorno Ninguém no mundo faz o que ele me faz Tanto romance, tanta graça e pornô É o meu amor Meu amor, meu amor Ele me olha e o seu olhar também brilha Ah, fala muito e nunca fala demais Qualquer lugar parece até nossa ilha É o meu amor Meu amor, meu amor E quando é frio ou escuro É nesse amor Que eu me seguro De luz, calor Pra sempre mais um dia Eu vou querer Na vida essa magia e prazer A minha vida eu sei Que é uma loucura E a vida dele também não fica atrás Mas nosso encontro é o fim de toda Procura É o meu amor 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 E quando é frio ou escuro É nesse amor Que eu me seguro Que eu me seguro E tiro luz e calor Pra sempre mais um dia Eu vou querer Na vida essa magia e prazer Eu vou querer Eu vou querer